Opa, e aí Elite Clássicos, tudo beleza? Eu sou aqui de volta com o Mega Manage 2 É, estamos aqui nas ruínas de solcada pra pegar a terceira chave para o Motherload Colaboramos com a Trombone no vídeo anterior pra parar o fluxo da lava E podermos derrotar o Ravenbot gigante, ele foi bem fácil até Mas vamos lá, vamos seguir aqui Vamos voltar lá pro andar de cima, o andar principal Sempre pulando aqui pra evitar as armadilhas que tem no chão, né? Que aparece e te prende Deixa eu ver se eu consigo pegar esse dinheirinho aqui sem pisar na armadilha que tem aqui Eu não sei exatamente onde está, mas eu vou ir pulando aqui pra evitar Pisar, e poxa, o bichinho explodiu ali Esses bichinhos que explodem, eles dão muito dinheiro Au, isso é louco Não é o bichinho que dá mais dinheiro, mas Nossa, é muito bom Ok, esse bichinho aqui tem um tempo de invencibilidade muito alto Não vale a pena enfrentar ele Mas, já que ele é uma variante de um bichinho que a gente não vê nunca mais, né? A gente viu ele lá na ilha proibida Acho que foi Os cachorrinhos que cuspiam neve, sei lá Não sei, mas Esses aqui é uma variante de fogo deles Ok Consegui evitar a armadilha Pulei na hora Tá, eu vou evitar lutar contra esses bichos Se eles não estão me atacando, eu não preciso atacar ele, né? Eles são... Ahn... O que eu posso dizer? Eles só atacam se você atacar Ok, essa sala aqui é bem importante Porque ela é bem ampla E tem uns inimigos que soltam foguetes Foguetes teleguiados, eu devo dizer Mísseis, sei lá Tem aquele bicho ali Vamos evitar tudo isso aqui Eu quero passar pra cá Dar um pulo Cuidado pra não cair na lava Aqui tem três baúz pra gente pegar Contendo dinheiro E um item chamado softball De quatro mil zenes Softball Eu não lembro o que esse item faz Eu vou entregar ele pra Roe Ver o que ela faz com isso Provavelmente algum tipo de granada Sei lá Ela vai fazer com isso Ah não, ah não Pisei ali Deu muito ruim Caramba, eu não consigo sair É ficar pulando aqui E tentar evitar ser atingido por esses Mísseis Ah, nossa Tentar destruir essas plataformas aí É muito arriscado Demora muito pra morrer Ok, passei Caramba Se a chave está aqui Eu acho que está na próxima sala Porque... Aliás, eu vou ter que voltar a legendar esses vídeos, né? Eu tô com preguiça Por que não colocaram legendas nos jogos Poxa Já não dá pra ouvir direito o que eles falam Porque a voz é baixa Principalmente no primeiro jogo Nesse segundo Ah, Mega Man As bombas vão fugir com a chave Se você usar essa porta em frente de você Você deve estar capaz de se juntar com eles Ok, no segundo jogo ainda Às vezes tem umas partes que não dá pra ouvir direito Ok Até um bom lugar pra gente recuperar life Ok Esses bichinhos podem dropar life Eu recuperei tudo Porque o Data não vai aparecer agora Vamos enfrentar dois chefes em sequência Fácil Mas... Mas... Você pode ficar dentro da sala também É provavelmente o Bonho Mas você pode falhar, né? Sabe como é que é? Eu já tenho um lança-missis aqui Que vai se facilitar muito Essa luta Você sabe o que eu disse antes? A próxima vez que nós nos encontramos, nós somos inimigos? Tudo bem, Mega Man Hum? Mega... Hã? Rua? Não se preocupe Nós estamos apenas enxergando o seu signo-missão Poxa Você não precisa dizer isso Lembra o que eu te disse? Se você não fizer o seu trabalho esta vez Eu vou te deixar aqui Não Ok, Mega Man Aqui eu venho Vamos fazer isso Ok, missa nela É, mas é bom circular ela Tá Porque esse escudo defende os tiros E a explosão do missile ignora um pouquinho a defesa do escudo E se você acertar ela com o missile fora do escudo é GG Aliás, esse robô é bem interessante porque ele aparece no Miss Adventures of Trombone Já já falo sobre isso Derrotei Agora é uma das cenas mais loucas deste jogo É Bem, aí vai uma outra... Gustaf Mas não importa Você está muito tarde Nós ganhamos O corpo está na sua forma de voltar à a surface com a chave O que? Por que seu face é rosa? Por que todo mundo está me olhando assim? Miss Tron Your clothes have been, um, kind of, um, ripped up Actually, your clothes are, um, gone What? Ah! 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 You dummies! Why didn't you tell me before? Retreat! Retreat! Roger! Mega Man! Mega Man! Huh? What? Graças a Deus que você está bem Agora que a caixa está parada, eu posso te encontrar de novo Por favor, eu estou assistindo o meu monitor E tem um sinal que parece que a chave está mudando lentamente através das ruínas Uh oh! Eu melhoro se acelerar Eu posso controlar ela nesse robô e dar ordens pros servidores Mas tem um jogo bem interessante da do universo Mega Man Legends Mas eu nunca finalizei ele Mas eu nunca finalizei ele Vou jogar algum dia Talvez lá no meu canal Ah! A chave está vindo! Eu espero que eu não estou tão tarde Mega Man! Ele está saindo! Ok 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 Vou usar minhas botas super rápidas aqui pra poder E atrás do bom 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 Recupere a chave Derrote o bombone antes que ele fuja Com a chave Você pode causar dano nele e jogando ele na lava Mission Star Bish Vamos lá Míssel nele Tá Tá Ele 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 assim é difícil causar dano nele Epa Paralisia Boa 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 Eu espero que ele está bem Boa Quero Boa Então nando Boa E Boa 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 drown Obrigado A Bom, é para voltar para o Flutter. Eu já fiz as dungeons separadas aqui. Acho que eu não tenho nada de novo para comprar. Na verdade, as lojas vão restocar. Eventualmente eu vou dar uma passada nas outras lojas. Deixa eu vir aqui. Uau, nós conseguimos três chaves já. Vamos levar essa chave para o Blutter antes que qualquer coisa aconteça. A não ser se tem algum outro lugar que você queira ir. Vamos conversar. Tem algo que você quer? Ela quer uma TV nova. Eu tenho dinheiro, mas vamos com calma. Vamos para a sala de desenvolvimento. Ah, notas mecânicas 4. Fala sobre lâminas de energia. Ok, dá para fazer a espada com o Zet Saber. Blade Armor. Né? Ok. Sistemas defensivos. Shield. E só futebol. Até por enquanto não dá para fazer nada com isso. Ok, o home é imenso. Aqui está muito, muito, muito legal. Dá a espada de energia. E a nossa broca. Ok. Eu vou deixar assim por enquanto. Bom, vamos ir para a nave do Blutter. Espera aí. É move. Coloco ela aqui. Só for o botão. Ah... Quanto de dinheiro eu tenho? Tem uma boa quantidade de dinheiro ali. 200 mil. Já foram três, mas... Falta mais uma. Até eu não consigo acreditar que você foi capaz de fazer isso sozinho. Bom trabalho, Mega Man. Nós só temos... Só está faltando uma única chave para recuperar. Está nas ruínas debaixo de Yoshiong. Entretanto, todos os piratas parecem que uniram forças. Eles já estão se preparando para atacar Yoshiong. Yoshiong. Ah, não sei o que falar isso. Mas... Parece que eles não têm... Olmas o suficiente para dominar a cidade. Eles modificaram o trem com várias armas. E estão ameaçando destruir a cidade. A não ser se dermos a ele as chaves. Eles sabem o que é essa última chance deles. Então, provavelmente, eles não vão pegar leve. Tenha cuidado, Mega Man. Prepare-se para qualquer coisa. Só a primeira prioridade é proteger a cidade. Assim que você se livrar dos piratas, fale com o sacerdote na galeria. Ele irá abrir as ruínas para você. Bom trabalho, Mega Man. Ok, vamos ter uma batalha final aqui contra os piratas. Ah, os bones e os glides se juntaram. Tudo e tal. Vai ser uma confusão danada. É bom estarmos preparados. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui na loja. Olha, quantos server bots. Vamos ver. Itens. Barreira de Lua e Resistor Chip. Contém... Como é que eu posso dizer? Para evitar dano de fogo e gelo. Se eu tivesse, né? Aquele dinheiro tanto... Antes eu ia me dar muito bem na... Na dungeon de fogo. Mas vai ter uma dungeon de gelo. E isso vai vir bem a calhar. Partes... Armadura do Link. Não já tem isso. Omega. Blaster Unit. Omega. Esse aqui parece interessante, mas eu não vou comprar nada, não. Não. Saia. Ah, recarregar. Deixa eu ver. Energy Cantin. Já está cheio. Medicine Battle já está cheio. Eu nem usei, né? Tá bom que eu não precisei usar. Eu vou juntar esse dinheiro para comprar essa peça depois, pessoal. Eu vou voltar para Kalinka, Iceland. Porque vamos ter que fazer missões lá. Eu já vou salvar o jogo. Para evitar maiores problemas aqui. Eu vou salvar nesse slot número 2 aqui. Tá vazio. Nunca salvar por cima. Vai que apareceu uma mensagem aqui. Ok. Vamos lá. Primeiro eu luto contra os piratas. Depois eu compro o ship. Entende? De volta a Yashank. Parece que estamos lá. Não é? Sim. A gente foi lá. Logo no começo do jogo. Me pergunto o que é aquela pessoa que conhece meu pai e está... Como é que ele está? Talvez podemos vê-lo novamente. Assim que tudo for resolvido. Ok. Vamos mover. Kalinka. Kalinka. Kalinka com C. Kalinka é a filha do... Daquele... Doutor. Que agora eu esqueci o nome. Mega Man 4, né? Muito bem. Eles vão atacar ele. Tá. Beleza. A Rolo já está ali. Já tem o jogo já... Salvado já. Me pergunto que tipo de máquina essa é? Você acha que o Joey fez? Onde começa aqui a missão? Dos piratas. Agora eu não lembro. Era para ativar ali. Loja de ferro velho. Loja de itens. Eu não lembro. Acho que eu vou falar com o sacerdote lá para... Sei lá. Vamos ver o que acontece. Eu acho que eu ainda... Eu nem fui nessa igreja aqui. Até que um cemitério e tal. Uma igreja bem grande. Por fora, né? Por dentro. É um pouco menor, eu acho. Essa cidade está encarando um grande período. Um grupo de piratas exigem que demos a chave encontrada debaixo da cidade. Você deve impedi-los antes que eles cheguem aqui. Você é a nossa única esperança. Eu posso não ser capaz de te ajudar a lutar, mas eu irei rezar pelo seu sucesso. Doações? Ah, por enquanto não. Minha irmã Gêmea trabalha na... Na guilda. Aqui não aconteceu nada por enquanto. Tem uma pessoa aqui. Nada não. Eu acho que eu tenho que sair da cidade para ativar o evento. Para cá, talvez. Vamos ver. Nossa, tem um enorme buraco aqui. E aí? Meu pai construiu uma grande máquina para ajudar a salvar a cidade. Mas ele trabalhou demais e ficou doente. Agora meu pequeno cão sumiu também. O que eu vou fazer? Sumiu, desapareceu. Nossa, nessa explosão era um bichinho que estava aqui. Ele morreu. Oh, não. Acho que eu posso passar por aqui agora. Não, aqui são as primeiras ruínas. Olha, eu realmente não estou lembrado de onde eu vou ativar esse evento. Talvez eu tenha que entrar naquela porta que tem aqui. Eu não sei. Eu não acho que eu estou indo certo não, hein. Mas vamos lá. Eu vou seguir por aqui. Vamos ver o que acontece. O momento que o jogo não diz exatamente para onde você tem que ir. É, aqui está fechado. Eu lembro que isso aqui vai abrir. Não sei se é agora ou se é depois. Não, é aqui que abre. Mas está fechado. Tá, eu não entendi. Eu tenho que voltar para a cidade, então? Talvez eu tenha que falar com o pai da menina. Deve ser isso aí. Você é incômodo. Não, se ele ficou doente, ele deve estar no hospital, né? Deixa eu ver onde era. Era aqui. A clínica? Vamos ver. Ah, pode te ajudar a visitar o home. A sala 102. Eu acho que é a 102 que ele está. Vamos falar aqui com ele. Eu sabia que você viria. Eu não sei como, mas eu apenas sabia. Eu preciso te pedir algo. Você sabe do trem que está na estação aqui? Eu modifiquei ele para ajudar a enfrentar os piratas, mas... Eu não tenho condições de utilizá-lo. Isso significa que é com você. Aqui, pegue a chave para o trem. Aham! Use-o. Use-o para proteger a nossa cidade. Eu estava sonhando nessa manhã. Eu estava com a minha família. Estávamos rindo. Feliz... É... Com muita alegria. Sinto falta deles. Ok. Agora você não está com essa moça? É... Mal sabe ele. Eu tenho algumas... Alguns assuntos a fazer. Eu voltarei logo. É... Na verdade ele sabe, né? Eu acho. Dez anos atrás. Tentamos aterrissar na Ilha Proibida. E agora você está tentando... É... Ter sucesso onde nós falhamos. Ele consegue. Você pode confiar nele. Ele é o cara, Ro. É... Ele sabe. Ele é o pai da Ro. Como ele acha que a esposa dele morreu, né? Ele está com outra. Ela tecnicamente não morreu, né? Porque ela apareceu logo no começo do jogo. Porém... Ela é a... Tal da Yuna. Ela é a Yuna ou é a Matilda? Matilda é o nome da mãe da Ro. Yuna... Ela é como foi chamada, né? No começo do jogo. Tem um motivo por isso. Um motivo, né? Pra isso, melhor dizendo. Já já vamos descobrir... É... O porquê disso. Vamos lá. Vamos falar com a Ro aqui. O que foi, Mega Man? A Joy nos deu a chave para essa máquina. Eu sabia... Que era algo que o Joy tenha feito. Com esse, devemos ser capazes de cuidar... É... Lidar com os piratas antes que eles cheguem na cidade. O que vamos fazer? Vamos nessa. Muito bem, então. Você sobe nele e eu vou dirigir. Vamos lá. Ok. Essa vai ser uma luta em tanto. Essa é a arma principal fechada ainda? Ela não pode nem atirar o objetivo. A atirar de uma vez, destruirá o barril. Que tipo de cano é isso devido a ser, de qualquer forma? Eu te disse que ainda está em desenvolvimento. Mas... Oh, não. Você acabou de atirar ela, não é? Você não apenas tirou a arma, você também desabou o reator principal. De qualquer forma, é fechada agora. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Neste momento, vai ter uma noite antes de chegarmos para a cidade. Não eles não podem tomar qualquer coisa sério. Ei, Clay. Você problema é que você está muito sério, sabe? Além disso, você não é um pouco de maldade de você? Eu quero dizer, um grande cara como você está sendo roubado por aquele garoto. Você está velado, cara. Eu tenho suficiente para o circo. Eu estou fora de aqui. Ei, espera! Paula, espera! Estes fãs não podem fazer nada de certo, de qualquer forma. Eu acho que é hora de sair daqui também. Ei, Tiesel! Você ouviu, Paula? Você pode fazer o resto de vocês mesmos. Veja você em volta. Ei, ei, espera! Ei, Claymore! Quem se importa, deixe ele ir. Isso resta mais para nós. O que? O que? Tiesel! É o Mega Man! Ele está usando um trem também! Aqui ele vem. Nós podemos começar a mover em qualquer momento. Ok? Por favor, tentem manter a segurança, Tiesel. Eu vou te fazer comer essas palavras, Glide. Ok, garotos! Eu não quero ver nenhum desculpamento. Vamos sair! Vamos lá, Shaft. A full speed ahead! Derrote o trem pirata. Ataque os trens piratas enquanto evite seus ataques. Tome cuidado se seu trem levar muito dano é fim de jogo. Missão começa. Ok. Atire nas bombas. A armadura na parte da parte do meio parece quente. Vamos lá! Desculpe! Desculpe! Ei! Ah! Kato! Ambos estão atingindo o controle do vaso! Você está no topo do jogo? Vamos! Vamos! Obrigado! Ah! Nossa, quanto de vida isso tem? Esse vagão do Glad. Por que tem muito poder de fogo? Não há mais, Sr. Número. Eu vou bloquear o biscoito! Eu vou bloquear o biscoito! Eu estou desculpado, Glyde. Eu não tenho qualquer escolha. O que você está babando agora? Espera, você não... Nós não vamos esquecer. Glyde, boa sorte! Adeus! Até mais! Tron, faça isso! Releasing Glyde's car! O que você acha que você está fazendo? Eu vou pegar você para isso, T-Zone! Ceyonara, Glyde! Ok, isso vai cuidar do Sr. Glyde. Agora, nós temos que voltar e regroup. Apenas a cabeça, Bonn! Babu! Não tem queimar! Estão usados! Vamos tirar o Home Missile! Não! porque eles vão lançar o server bot em cima da gente e vamos capturar eles com as mãos e lançar de lançá-los de volta aqui vou comer aqui a comer usar a energia cantinho só para eu recuperar aqui você pega e lança de volta tá existe dois tipos que vem voando reto e o que vem por cima o que vier por cima a gente destrói o que vier reto mas retinho a gente pega porque se ele vem de cima não tem como o megaman agarrar o avancar ele vem meio que chorando pra cá tadinho meio tristinho sei lá com medo e nem faz o barulhinho da explosão porque tá longe né ok beleza destrói ali a parte de trás agora vamos ver nossa olha a vida que isso arrancou tá tem que tomar cuidado para não atingir também o fluta mas o que eu posso fazer vamos trocar para eu não tenho mais energia quentinha né eu vou junto eu vou esperar um pouquinho aqui não peraí equipa de volta ao homem mesmo isso isso o ok ali ó os bichinhos ali ó acerta eles que eles vão arremessar bombas no nosso trem Tá, se a gente ficar atirando no canhão, a gente cancela então o tiro. Tá, mas o objetivo aqui é atirar no vagão normal, ó. Oi. Atira na arma pra cancelar o tiro. Ok. Tá, é bem complexo isso aqui. Ok. Acertar o canhão é mais importante. Ok. Acertar o canhão é mais importante. Acertar o canhão é mais importante. Não acertar o canhão é mais importante. Não acertar o canhão é mais importante. Vávia. 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 Tô com a minha voz! 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 Oh, vamos mais de novo! Estou cansado disso! Uau! Uau! É difícil! Miss Tron, estamos em fogo! Tizzle! Nós temos que sair daqui! Escute! Não sei como você tem que falar de nós. Você não ouviu para a casa. Lá que eu sou, eu vou te dar de nada. É a hora que eu... Você não ouviu a gente. Explosões! Isso nos cuidar. Agora temos que ir à casa para ir a igreja e ver a última caixa. Vamos, Mega Man, vamos lá. Eu vou voltar para o Flutter, Mega Man. Você pode ir na frente para a galeria, se você quiser. A hora eles falam galeria. Olha, a hora eles falam igreja. Descidam-se. Muito bem. Para fechar aqui, eu vou comprar o resto dos itens. Eu não vou ter muito dinheiro para isso, sinceramente. Comprar. Item. Resistor Chip vai ser muito importante. Ok, fiquei pobre. Parte. Não vai rolar, né? Recarregar aqui. Energy Cunting. Custa 600, ok. Eu vou recuperar esse dinheiro na Dungeon, né? Ok, eu vou salvar o jogo lá com o Data. Certo? E daí, meus caras, a gente vai... Vamos explorar as ruínas no próximo vídeo. As ruínas de gelo. E eu já tenho um chip aqui. Eu só tenho que lembrar de entregar ele para a Roe, para ela produzir o negócio que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa entregar para ela. Então, no próximo vídeo eu vou fazer isso. Vou falar com a Roe, ver o que a gente pode fazer. E é isso aí, meus caras. Muito obrigado por tudo. Nos vemos aí no próximo sábado com Mega Man Legends. E é isso aí. A gente se vê. Dê uma olhada lá no meu canal também. O link do meu canal está na descrição. Estou fazendo live lá todas as noites, às 19 anos. E... É... Quando der, né? Para fazer. Dá para fazer. Mas eu estou indo lá. Então, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.